Faz que chuca louca é um absurdo de garota Tem a senha de me ver a ser Roda a meme quando bebe suco e tira a roupa E quer jogar pra mim Quando o beat solta, chuca que pede você O rap bate e checa que eu sei Só ela vem pra casa, não é o que eu sou de mim É o que é chuca louca, é o que é chuca louca Eu vou que é chuca louca, é o que é chuca louca Eu vou que é chuca louca, é o que é chuca louca Eu vou que é chuca louca, é o que é chuca louca Quando o beat solta, chuca que pede você Quando o Gabi bateu, chega aqui, descer e eu Só levo pra casa, linda que descer primeiro E eu te dou condição O céu de JG, vem de cá, custa Eu não estou, eu não estou, eu não estou 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 Eu não estou, eu não estou, eu não estou Eu não estou, eu não estou, eu não estou 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 Eu não estou, eu não estou, eu não estou Eu não estou, eu não estou